A deusa Athena recebeu um buff bem interessante aqui no servidor chinês, que a qualquer momento deve chegar no servidor global. Continuando a nossa série de trazer as novidades do servidor chinês, já trouxe aí anteriormente o vídeo da Ares e também o vídeo do Alônia, apresentando algumas builds e também as minhas primeiras impressões positivas e negativas de cada uma dessas unidades. Agora vai ser a deusa Athena, ainda hoje deve sair o vídeo do Hags e amanhã o vídeo do Poseidon. Então, como a nossa protagonista desse vídeo é a deusa Athena, eu vou passar para vocês o que eu achei de interessante e impactante a deusa Athena no metagame atual. Então, sejam todos bem-vindos ao mais canal do Naxxam que se é a Waker, então bora lá. A deusa Athena recebeu um buff muito interessante no seu skill 3, que ativa o plano. Enquanto o plano estiver ativo, ela literalmente vai dar mais 50 pontos aqui, tudo em azul, 50 pontos de velocidade, tá certo? E também ela vai dar mais 25% de resistência a efeito. Aqui vocês podem ver que é 10 pontos para cada level up que ela vai ter na sua skill 3. E aqui também vai dar 25% de resistência a efeito, 15% aqui, 5%. E no level 1, level 2, ela não dá resistência a efeito. Então, é uma outra habilidade que vai fazer a deusa Athena ficar ainda mais interessante quando você upar. A gente fica naquele desespero de ativar a imortalidade aqui em 100% no level 5 e depois a gente tem que upar aqui para depois reduzir, melhorar o dano e a taxa de execução aqui. E aqui pegar o nível 4 para ativar 13 pontos de energia em 100%. É meio caótico a deusa Athena. Ela é realmente uma personagem muito cara, vai ficar ainda mais cara, mas pelo menos ela está na pool e ainda dá para nós comprarmos upskill dela lá na arena de Honran, né? Um upskill aí a cada 5 semanas atualmente. Então, o que eu achei da deusa Athena? Ela já é uma personagem muito metagame hoje, né? Principalmente pelo fato da imortalidade e ela fica naquela vibe, né? A qualquer momento pode executar algum inimigo que está lá com seus 35% ou menos de PV, desde que você esteja aí no level correspondente também. Então, ela fica mais como uma executora e geradora de energia, principalmente na roda da 1. Porém, agora ela vai dar uma melhorada absurda, devido que graças a esses 50 pontos de velocidade, todo mundo que tem velocidade aproximado da sua formação para a formação inimiga, você vai passar na frente. Quem não utilizar a deusa Athena vai ter esse probleminha. E para piorar a situação, nós temos a Sasha também, que quando ativa o seu plano, aumenta a velocidade da sua formação também. Então, vai ficar com duas personagens bufando aí 50 de velocidade, totalizando mais 100 de velocidade. Forçando, possivelmente, vários builds de Sasha e Athena para quem quer jogar com uma build mais speed. A Sasha, que é outra personagem também aí bem tier top, né? Hoje no metagame, vai combate demais com a deusa Athena para aumentar bastante a velocidade da sua equipe. O lance é que, normalmente, a Sasha, ela já é um personagem top velocidade. Então, para quem já enfrenta a Sasha aí, e você vê lá a ordem da fila dando uma valorizada para a build do oponente. Agora, com a Sasha bufando a velocidade da deusa Athena, porque, né? Vai aumentar mais 50 pontos da velocidade da deusa Athena, que já tem lá seus mais ou menos 400 de velocidade. Vai fazer a deusa Athena ainda ativar o seu plano, aumentando mais 50 pontos de velocidade, fazendo com que a sua equipe toda jogue primeiro. Toda não, mas em vários casos, né? A gente sabe que o Oxeus ainda é o top speed junto com a Artemis também, né? Então, o lance é que agora deve ter muito mais build focada em Sasha e Artemis por causa disso também. E outro detalhe, que como ela vai aumentar a resistência, a controle também, faz com que diminua também a quantidade de personagens voltados para controle, que hoje está bem tóxico no meta. A gente está falando, necessariamente, da serafina e build congelamento. Às vezes, rola ali um Ajax, né? Ele não vai anular o exílio do Ajax, que ele levanta o inimigo para o alto, mas os atordoamentos têm acerto de status. Então, vai dar um reforcinho aí para que flop mais o controle do seu inimigo. Porém, se você gosta de utilizar a vibe da Saori também, é uma outra personagem que reforça a resistência a controle, facilitando com que você fique muito mais efetivo contra formações de controle. Temos o Caronte, mas ninguém se importa aí com o Caronte também, que é o outro personagem que traz aí bastante a vibe de controle. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui uma replay. Eu fiz um tanto de luz aqui, porque eu estava procurando serafina, e eu não estou encontrando serafina. Só foi eu resolver aqui procurar a gameplay para fazer vídeo para vocês, eu não encontrei serafina para mostrar a build de Atena mais a Saori. Mas só para explanar aqui para vocês, mostrar um pouquinho aí de como que é mais ou menos a situação, eu encontrei essa build, infelizmente, o cara está jogando no automático. E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que o Alone, ele não está atirando o congelamento, tá? Então, tem esse probleminha aí no Alone também. Então, os inimigos vão ficar jogando ali. Infelizmente, o inimigo está no automático. Eu acelerei ali a minha build, passei a minha Saori na frente. Então, minha Saori jogando na frente do inimigo, eu vou dar uma roletada depois, para dar uma curada a mais, por exemplo. O meu Camus passou na frente do Camus do inimigo, isso não é bom, né? Então, fica ligado aí se você vai usar Atena com o Camus, que pode dar esse BOzinho, né? De você enfrentar aí o Camus e o Camus que joga depois. É muito mais interessante também. A minha Ares passou aqui, se eu não me engano, do cano. Deu para eu colocar, por exemplo, a... Como é que fala? Amassando o cano. Então, aumentar a velocidade da Ares é muito importante, por causa disso, para você já colocar a mação o mais rápido possível, para que o inimigo, caso utilize skills que gastem energia, né? Faça aí o seu ataque duplicado nele mesmo. Então, tem esse lance de Ares, é muito importante, ela está rápida. Então, matematicamente falando, nós temos aqui, se não me engano, 30% da Saori e 20%, ó, 25% da nossa amiguinha Atena. Então, no total, a gente vai ter 55% de status base de resistência. Isso é muito OP. Eu tentei fazer aqui a troca de vida na roda da 1 e não trocou, né? Não tira aqui também o Genin no pé. Se vocês não prestaram atenção, eu estou usando o Alune aqui para usar a purificação. E aqui eu só usei mesmo por usar. Não é que eu não queria causar dano no inimigo para ele esperar me congelar, né? Então, aquela vibe do Alune ser um bom personagem para dar o controle na gente, infelizmente, deu uma flopada também para ser um forte candidato contra a Bilge de congelamento e controle em geral. Então, ele congelou a Serafina agora, que o Yoga conseguiu congelar, né? Que agora está com 5 selos, todo mundo, e ele não está congelando com tanta facilidade assim, né? Todo mundo que jogar já tem 5 selos. O Yoga Divino já consegue dar uma congelada bem de boas. Eu vou fazer a troca de alma agora com a minha Atena. Beleza. Vai purificar ela aqui, ó. Nem chegou a purificar assim também. E aí eu usei no inimigo. Então, não está tirando congelamento, infelizmente. Não sei porquê. Não sei se deu bug agora, né? Então, não vai render muito mais coisa. Eu vou esquipar essa luta aqui, porque era só para fazer essa demonstração do nosso Alune flopando no congelamento e mostrando a eficiência do resistência a status, que prejudica o congelamento dos inimigos. Só que ali era mais dano passivo, né? Por causa do Yoga Divino aqui. É o tanto de luz que eu tive tentando procurar uma Serafina, né? Mas, enfim, foi difícil. Então, pegando esse QVU aqui, foi a outra estratégia que eu falei para vocês de Sasha mais Atena, que vai ser muito OP aí no metagame também. Mas, aproveita esse momento para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda demais o Nen aqui. E vocês vão ver o tanto que os meus personagens vão acelerar de velocidade. E eu estou enfrentando uma build de tapinha. Muito bom utilizar Thanatos como uma build de tapinha, né? Então, beleza. Olha só como que está a fila aqui. Está o Elcig jogando. Aí, ó. O meu Shuri jogando depois. O meu Thanatos está jogando bem depois. Olha só. Da Héris e tal. E aí, eu vou usar a Atena e a Sasha. Aí, já mostra aqui a mudança na fila. Ó, já mudei aqui a fila. O meu Elcig passou de todo mundo. E agora, o meu Thanatos vai passar de todo mundo também. Então, meu time praticamente todo jogou aqui na frente, exceto o Shura. E aí, já consegui marcar o Thanatos. Eu não sei porque eu joguei a maçã nele, né? Porque eu já pensei em marcar ele. Tinha que ter colocado... Eu falei, aí, eu vou no Miro. Mas depois, ó. Vou no Thanatos. Mesmo que o Thanatos dá mais trabalho. Mudei aí e perdi uma maçã. E vida segue. Então, olha só como isso ficou OP. Eu atacando na frente de todo mundo do inimigo. Isso aqui não é uma build OP que eu fiz aqui. É mais uma build demonstrativa. Pra vocês verem como que vai ficar OP esse combinho de velocidade. De Sasha, mas a Athena também. E aí, o inimigo, né? Não deu muito pro gasto aqui. Ele colocou a velocidade no máximo no Elcid. Coloquei a mortalidade ali no Thanatos. Eu sabia que ele ia marcar o Thanatos. Porque ele tentou, né? Quer dizer, ele resetou o Thanatos. Falei, ah, ele vai tentar eliminar. Então, já usei aquela skill ali meio meh. Mas aí, já tirei todo o escudo dele. E aí, o inimigo já já vai desistir também. No geral, a Athena tá muito da hora, galera. Esse combinho de Sasha, acredito que vai ser muito mais utilizado aí no metagame também. Beleza? Mais do que a Athena já é. E, obviamente, vai dar uma enfraquecida contra o Builds Control assim que chegar no Global. Então, a Athena, ela já é benquista hoje na comunidade do Global. E vai ficar um pouco a mais devido a essa coisa assim. Ah, o inimigo tá com a Athena em Sasha. Será que eu vou banir? Será que eu não vou banir? Porque vai ser uma coisa bem chata. 100 pontos de velocidade a mais. É muita coisa. É muita coisa. Não adianta você ter Dual Speed em todo mundo. O inimigo ter 3 Triple Speed. Você vai passar do inimigo. Então, é muita diferença. Mas esse aí é o buff da deusa Athena. O buff singelo. Mas que vai dar um impacto, sim, no metagame. Principalmente naquelas... No Jamiel. Possivelmente deve parecer bastante esse tipo de combo aí. Eu só quero ver o que a galera vai querer criar de combos de Sasha mais Athena. Que talvez possam surgir novas composições devido a isso também. Mas isso só o Global vai nos responder quando chegar lá. Então, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E a gente se vê no próximo vídeo.